Mudaram as sensações e nada mudou Depois do período de férias das apresentações é preciso voltar e recomeçar os trabalhos. Todos do coral precisam estar afinados e com a voz em dia. Todo ano a gente pensa um monte de coisa para os corais. O que a gente quer sempre é a parte técnica vocal e canto que a gente coloca em todos os ensaios, preparar o grupo novamente, recuperar as vozes que ficaram paradas por um tempo e daí a gente prepara um repertório para que a gente vá a muitos municípios os quais nós somos convidados e participar dos eventos que tem do canto coral. Durante o ano alguns compromissos e os convites para apresentações que moldam a agenda do grupo. Eventos na nossa cidade, dos quais o nosso coral e os outros corais que a gente tem aqui participam. E a gente também fica aguardando ansioso para que a gente seja convidado para ir para outras cidades e a gente colocar o grupo no palco, na verdade. E quando sobe toda a equipe no palco, o que é que representa esse momento? Essa é a parte melhor que tem. A gente ensaia, a gente faz os treinamentos, a gente faz as técnicas vocais e nessa hora é o momento de a gente mostrar para o público o que é que a gente fez durante esse período todo. O coral municipal Campos de Palmas começou na década de 90, já tem mais de 30 anos de história. Na verdade o nosso coral existe desde 1990. Eu estou à frente do coral há alguns anos, a nossa primeira maestrina foi a Maria Helena e após a saída dela eu assumi e estou desde 2002 à frente do coral municipal. O coral está sempre aberto a novos integrantes, então se você pretende fazer parte, precisa vir até o Centro Cultural na segunda ou na quarta-feira, das 19h30 às 21h30. Quando chegar aqui a gente faz um aquecimento vocal, classifica a pessoa para saber se é soprano contra o alto tenor ou baixo e passa a fazer parte do coral, passa a fazer parte das apresentações a partir do momento que souber os repertórios. Mas fica o nosso convite a todo mundo que queira participar, por favor venha. Desde que seja a menina a partir dos 15 anos de idade e o menino, a gente tem que fazer teste porque existe uma muda vocal no menino, então a gente tem que fazer um teste para ver se já tem possibilidade, já tem uma mudança quase que completa para poder participar daí. Tem custo essa participação? Nenhum. Inclusive toda a parte de custos de viagem, a custo de alimentação, o próprio traje do coral, é todo ele cedido pelo município. A música significa... Tudo. O mundo sem a música certamente seria mais estressado, mais triste, e a gente não quer isso para ninguém. A gente sentiu na pandemia o que é a gente ficar sem uma arte ou sem as artes. E a gente sentiu que realmente elas têm que fazer parte da nossa vida. FAT defecto. O para o Brasil da viagem, a gente tem que fazer parte da nossa vida.